As duas equipes indo pra cima, marcando a saída de bola, ou seja, ninguém tem paz pra trabalhar essa bola, vem a equipe do Esporte Futuro. Júlio fez o passe, Heitor girou, bateu pro gol, índio! Primeira bola, defesa do goleiro do Esporte Futuro. Pra você de novo no replay, belo giro ali do Heitor. Já ouvi essa história por aí, viu, Gerson? Uma sopinha de feijão, deu chute, gol, gol de bico, pão, a defesa do goleiro, salva o Bruno, pancada ali do Vitor. Eu, particularmente, passo, né, boa jogada agora da equipe do Esporte, já com dois alas, um pivô e um fixo, nesse time do Joa Saba. E com perde, ganha, jogo brigado. Conseguiu escapar, vem aqui pro Esporte Futuro, bola rolar, boa, chegado, Júlio e pro gol! 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 No Esporte Futuro! Feijão! Bola roubada pelo Samuel, rolou aqui pro Dixon, ele viu bem a passagem no feijão, anda a bola pro fundo no gol! A equipe do Joa Saba, quando buscou um jogador ali mais próximo do fundo da quadra, conseguiu espaço e vem de novo Joa Saba. Vem chegando com o perigo, bola tocada pra trás, girou, que passe, lindo lance, golaço! Gol! 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 Do Joa Saba! Baguete! Que bela bola trabalhada pra você de novo no replay! Passe veio, ajeitada, rolada pelo Devon, e aí o Baguete fechava bem pra lá esquerda, um tapa nela, anda pro fundo no gol! Aí o Joy, cortou o pés, que ele bateu pro gol, golaço! Gol! Gol! Do Joa Saba! Que pancada do Joy do meio da rua, bola na gaveta! Aaaaaaah!